Uma esposa poderia receber o divórcio caso ela queimasse a comida do marido. Então se a mulher queimasse a comida do marido nessa época, antes de Jesus mesmo, quando se formou essas escolas rabínicas, aí foi decretado que o divórcio poderia ser dado caso a mulher queimasse a comida do homem. A mulher queimou a comida do homem, o homem achou por bem. Dar-lhe carta de divórcio era concedido, carta de divórcio acabou. Não tinha conversa. Olha só a que ponto era naquela época para entender o tempo de Jesus. Então se queimasse a comida do marido, ou se ele visse uma mulher que lhe agradasse mais. Bom, chegou lá, olhou, aquela mulher me agrada mais, pronto, você não serve mais para mim. Então fazia-se troca disso. Então a mulher era muito desprezada. Não só isso. Os motivos mencionados na Mishnah para justificar o divórcio são. Vamos ver o que é a Mishnah, que é um compêndio aí dentro do judaísmo, que é muito respeitado também dentro do ciclo judeu, do ciclo judaico, que seja. Primeiro lugar, para ceder uma carta de divórcio, violação da lei de Moisés. Violação. Então, houve a violação de uma lei de Moisés, pode dar carta de divórcio. Ou dos costumes judaicos, pode dar carta de divórcio. O primeiro consistia no ato de uma mulher fazer a comida para o seu marido, diferente agora, não que queimasse, tá? De algum alimento qual o dízimo não foi pago. Então se a mulher vai fazer o jantar, tá lá, pegou lá, vamos para a panela, o arroz, o feijão, o que seja. Então se daquilo ela não tivesse dizimado, daquilo que ela ia cozinhar para o marido, ela vai ser carta de divórcio, gente. E por último, aparecer em público, se fosse hoje, todo mundo é divorciado. Com cabelos despenteados, girando, girando o cabelo, expondo seus braços, nas ruas e conversando indiscriminadamente com homens. Ao que outros acrescentaram, falando desrespeitosamente dos pais do marido em sua presença ou brigando em sua casa. Divórcio. Falou mal dos pais, falou mal do sogro, falou mal da sogra, não é feito o marido? Divórcio. Ó, tá vendo aí? Brigou em casa com o marido? Divórcio. Aí já um grupo de judeus, judeus caraítas, limitaram os motivos do divórcio para questões exclusivamente a ofensas contra a modéstia, mudança de religião, defeitos corporais sérios e queixas repulsivas. E o que que acontece, gente? Para pessoas entenderem esse fundo histórico, aí as pessoas vão perguntar, professor, mas o que tem a ver hoje o cristianismo, o evangélico, que está seguindo ali os evangélios, com todos esses costumes, se nós não vivemos isso? O problema é que... O problema é que... O problema é que... Obrigado.